Todas as atenções dos mercados estiveram voltadas esta semana ao encontro do Copom. Na noite de quarta-feira, dia 15 de janeiro, o colegiado do BC anunciou uma alta da taxa Selic em meio ponto percentual, para 10,50 ao ano, em um comunicado que deixou a porta aberta para mais aperto monetário. A decisão surpreendeu parte do mercado e provocou uma alta forte dos juros futuros na BMF. A taxa do DI para janeiro de 2015 passou a rodar na casa de 10,90. Isso mostra que os investidores já se posicionam para novas elevações da Selic este ano. Desde o início do ciclo de aperto monetário, em abril do ano passado, a taxa básica já foi elevada em 3,25 pontos percentuais. O aumento de juros ajudou a segurar o dólar. A moeda americana também foi contida pela entrada de recursos de captações externas e pelo anúncio do início da rolagem de 11 bilhões de dólares em swaps cambiais que vencem em fevereiro. Com juros mais altos e dados fracos da economia, a Bolsa não encontrou forças para reagir. Na mesma quarta-feira do Copom, o Ibovespa chegou a superar a linha dos 50 mil pontos, impulsionado pelas ações da Petrobras, com rumores de novo aumento dos preços dos combustíveis. A informação foi negada pelo governo e a Bolsa acabou fechando em queda. E o rumo da Selic continuará a dominar as atenções do mercado. Na quinta-feira, dia 23, será divulgada a ata do Copom. O mercado espera os detalhes, que embasaram a decisão do BC de continuar a elevar os juros. No mesmo dia, saiu a IPCA 15 de janeiro. Lá fora, os mercados americanos não abrem na segunda-feira, dia 20, por conta do feriado do dia de março do Luther King. As atenções estarão voltadas no início da semana à divulgação do PIB da China no terceiro trimestre do ano passado, que pode mexer com o rumo do dólar e da Bolsa. Legenda Adriana Zanotto